Me diz o que você precisa e eu vou buscar E trago pra você Mesmo aquilo que o amor não pode dar Eu vou trazer Ter tanta coisa pra viver Ter tanto tempo pra sonhar E se quiser contar comigo é só chamar Que eu vou estar Eu vou, só me diz onde é Que com você eu vou, aonde quiser Eu vou, vou do jeito que der Pois com você estou, aonde estiver O teu espaço sempre foi o meu lugar E o meu é o seu Nas nossas frases que envolvem o verbo amar Não existe a ter Não existe a ter Só pra eternizar O momento com você Eu vou, só me diz onde é Que com você eu vou, aonde quiser Eu vou, vou do jeito que der Pois com você estou, aonde estiver Eu vou, só me diz onde é Que com você eu vou, aonde estiver Eu vou, vou do jeito que der Pois com você estou, aonde estiver Eu vou, 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 aonde estiver Obrigado.